E atenção, termina hoje o prazo de inscrição de bolsas remanescentes do ProUni. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Tiago Pimenta, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Mara, bom dia. Hoje é o último dia para se candidatar às bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. Podem participar do programa estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior e que tenham renda familiar per capita de até três salários mínimos. Essas vagas remanescentes ficam disponíveis por causa da desistência de outros candidatos em outras etapas ou porque eles não apresentaram os documentos necessários, como, por exemplo, a realização de qualquer edição do Enem desde 2010, com obtenção de pelo menos 450 pontos, além da nota diferente de zero na redação. Essa é também uma chance para quem não foi contemplado nas outras chamadas e aguarda na lista de espera. Nesta fase, não tem chamada nem nota de corte diária. As bolsas são concedidas pela ordem de inscrição. A inscrição deve ser feita no endereço. site prouni.mec.gov.br. Mara. Obrigada pelas suas informações, Tiago. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.